Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do dedo, você dará uma, no máximo duas voltas, para que você possa iniciar o processo da execução. Sempre deixe sobrar um bom pedacinho de fio, porque você precisará dele depois, para fechar a sua peça. Vamos passar a agulha ao redor do círculo, puxar uma laçada, e com uma nova laçada, você vai travar o ponto inicial. Faça uma, e faça duas correntes, e lace, e ao redor deste círculo, você tecerá um ponto alto, lace novamente, dois pontos altos. Observe que o cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Faça uma, duas, e três correntes, lace novamente, e ao redor deste círculo, você vai trabalhar três pontos altos consecutivos. Então, aqui nós temos o segundo, e agora, nós temos o nosso terceiro ponto. Mais uma vez, vamos fazer uma, duas, e três correntes, e vamos laçar. E vamos fazer três pontos altos ao redor do círculo continuados, tá? Então, aqui você já vê o segundo, e agora, você acompanha o terceiro. É a última sequência de três correntes. Então, uma, duas, e três. Laçamos, e vamos fazer aqui, então, três pontos altos. Então, o primeiro, temos agora o segundo, e vamos para o nosso terceiro ponto alto. Perceba que, conforme a gente vai tecendo, a tendência é que aqui alargue, e aqui diminua. Então, a gente vai dar uma fechadinha sem fechar tudo, não pode fechar tudo ainda, tá? A gente vai dar só uma ajustadinha, porque eu quero o quê? Aqui fique menor, e aqui eu quero aumentar a quantidade deste fio. Para encerrar, nós temos assim, observa só, um, dois, e três cordões de correntes, e cada um deles é a indicação de uma extremidade. E nós temos um, dois, três, e quatro joguinhos de três pontos altos, que é a indicação do lado. Isso quer dizer que eu já tenho os quatro lados tecidos. Para encerrar a carreira, não somente esta, mas, na verdade, todas as carreiras em que nós tivermos os pontos altos da forma que está sendo tecido agora, você vai fazer uma corrente, vai laçar, e ao redor deste ponto, veja só, você fez três correntes inicial. Então, na sua terceira corrente, eu só que eu gosto de pegar sempre com duas alcinhas, eu não gosto de pegar uma alcinha só. A gente vai fazer aqui, ó, tirando esse fiozinho da conversa, a gente vai arrematar, encerrar com um meio ponto alto. Eu vou alargar, e agora que eu já tenho esta carreira encerrada, eu venho aqui, olha, e eu vou fechar um pouco mais, observe aqui, que vai sobrando o fio aqui atrás. E eu vou aqui fechando, olha que situação, ó, tá vendo? Bom, nós vamos trabalhar ainda com esta cor a próxima carreira. Então, nós vamos iniciar com uma, duas e três correntes. Eu vou laçar, e ao redor do meio ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos. Então, você vê o primeiro, e agora você vê o segundo. Farei uma corrente, pois, quando na carreira anterior você tiver joguinho de pontos altos, na carreira que está sendo tecida, você terá corrente. Vou laçar, e eu estou na extremidade. Então, eu farei um, eu farei dois, e agora eu farei três pontos altos. Mais uma vez, vou marcar a extremidade com uma, duas e três correntes. Já laço, e no mesmo intervalo de correntes da carreira anterior, eu faço três pontos altos. Então, você acompanhou o segundo, e agora você acompanha o terceiro. Eu faço uma corrente, eu laço, e aonde eu tenho os meus três pontos altos, vocês repararam que eu fiz a corrente? Na extremidade, é o bloquinho com três pontos altos. Então, o segundo, e agora, o terceiro. Bem, aqui é a extremidade, então, uma, duas e três correntes, e eu já laço, porque eu preciso de mais um bloco de três pontos altos no mesmo intervalo. Então, você acompanhou já o meu segundo ponto alto, agora você acompanha o terceiro, tem o bloquinho na carreira anterior, nesta carreira eu tenho corrente, e mais uma vez na extremidade, vamos fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, você viu o segundo, e agora, o terceiro. Eu faço três correntes, pela última vez, eu laço, e aqui eu farei novamente o bloquinho de três pontos altos. Então, você já viu o segundo, e agora, você vê o terceiro. Faço uma corrente, porque eu tenho o bloco na carreira anterior, e eu venho para a minha última extremidade. E eu vou fazer aqui, uma, duas, e por três vezes, eu trabalhei pontos altos, perceberam? Eu encerro da mesma forma, uma corrente, eu laço, e na minha terceira corrente, eu farei aqui um meio ponto alto. Então, você observa que a parte de blocos de pontos altos é sempre uma repetição. A gente continua tecendo da mesma forma, tá? Joia, minha gente! Você observa que eu volto aqui já com esta cor arrematada, então, eu já não tenho a continuidade do trabalho com ela, e eu venho com a minha segunda cor, já com um pontinho na agulha. A alternância de cores, você vai poder fazer da forma que você desejar. Aqui, é uma proposta somente, tá? Ao redor deste meio ponto que nós fazemos para encerrar a execução, nós vamos passar a agulha, e nós vamos tecer aqui, veja só, um ponto baixo. Olha aqui a situação. Ao redor das extremidades, nós sempre teremos dois pontos baixos, uma corrente, dois pontos baixos, nesta etapa. Então, mais uma vez, eu farei um ponto baixo, porque eu estou partindo da extremidade para cá. Na sequência, você fará uma corrente, laçará, e trabalhando pela frente do segundo ponto da nossa continuidade de três, nós vamos passar a agulha e vamos fazer um ponto alto. Então, olha só, foi feito, trabalhado pela frente do ponto da carreira anterior. Eu faço uma corrente, e aonde é a corrente na carreira anterior, ao redor, eu faço ponto baixo. Faço uma nova corrente, e eu laço. No meu segundo ponto da sequência, vou trabalhar mais uma vez o ponto alto, sendo feito pela frente. Faço uma corrente, e ao redor do meu arco de correntes, eu vou trabalhar um e dois pontos baixos, uma corrente, um e dois pontos baixos. Então, na verdade, nós vamos fazer todo o revestimento do cordãozinho de correntes com dois pontos baixos, um ponto corrente, mais dois pontos baixos. Mais uma vez, é uma corrente, laçando, trabalhando o segundo ponto da sequência de três da carreira anterior, sendo feito um ponto alto pela frente. Uma corrente, e aonde eu tenho corrente na carreira anterior, eu terei um ponto baixo. Faço uma corrente, laço, o segundo ponto é trabalhado com um ponto alto feito pela frente. Faço uma corrente, e aonde eu tenho o cordão de três correntes, eu faço dois pontos baixos, uma corrente, mais dois pontos baixos. Vamos tecer desta forma o contorno por completo. Para encerrar a carreira, você fará uma corrente, passará a agulha pelo ponto baixo inicial, e com um ponto baixíssimo, você tem a carreira encerrada. Você faz, para iniciar a próxima carreira, uma corrente, e no ponto baixo, você fará um novo ponto baixo. Você laçará, e ao redor do ponto alto feito pela frente da carreira anterior, você trabalhará um ponto alto pela frente, duas correntes, e mais um ponto alto feito pela frente. Observe o resultado que você deverá obter aí. Agora, você tem um ponto baixo. Nós vamos fazer sobre este ponto baixo, um novo ponto baixo, porém, ele tem que ser feito exatamente pelo meio do ponto baixo da carreira anterior. Então, nós não vamos pegar as correntes, nós vamos pegar aqui, ó, exatamente no miolinho. Puxa a sua laçada, e faça o seu ponto baixo. Observe que fica parecendo um ponto meia do tricô, tudo bem? Você vai fazer uma laçada, e sobre o ponto alto da carreira anterior, aquele que nós fizemos pela frente... Nós vamos fazer mais um ponto alto pela frente, duas correntes, e mais um ponto alto pela frente. É o lequinho que nós fizemos anteriormente. Olha lá, ó, o desenho que vai se formando, vai ficando desta forma. Você fará uma corrente, ou melhor, um ponto baixo no ponto baixo que vem a seguir, então, aqui, e você fará nesta corrente, olha só, eu vou ter que achar a correntinha aqui, porque nós temos dois pontos baixos, e nós temos uma corrente para intervalo. Olha aqui a corrente, ó, estou abrindo pra que vocês possam ver, ó, tá vendo aqui? Sobre esta corrente, você vai fazer um e dois pontos baixos. Uma e duas correntes, e mais um e dois pontos baixos. Sobre o ponto baixo da carreira anterior, é o ponto baixo normal, é pegando na corrente, você vai fazer um novo ponto baixo. E mais uma vez, vamos fazer o leque, aonde eu vou trabalhar um ponto alto pela frente, sobre o ponto alto feito pela frente na carreira anterior. Eu faço as duas correntes, eu laço, e no mesmo ponto, eu vou trabalhar mais um ponto alto feito pela frente. Olha o formato que a gente vai obtendo. O relevo vai se formando, tá? Nós vamos fazer sobre o ponto baixo da carreira anterior, exatamente no meio, um novo ponto baixo. O que vai nos dar um desenho, como se fosse o ponto meia do tricô. Laçamos e fazemos mais um lequinho, aonde eu trabalho. Um ponto alto feito pela frente do ponto alto da carreira anterior, duas correntes, e mais um ponto alto feito pela frente. Faço um ponto baixo na sequência, normal, sem passar pelo meio. E na corrente de intercalamento, nós vamos trabalhar um e dois pontos baixos, uma e duas correntes, e um e dois pontos baixos. Vamos repetir esta sequência no contorno por completo. Uma vez tendo encerrada, então, a carreira, nós vamos voltar a trabalhar com a primeira cor. Então, eu volto com o meu primeiro tom de verde. Eu vou trabalhar ao redor da minha corrente, inicialmente, um ponto baixo, e uma e duas correntes, para me dar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar, e eu vou trabalhar ao redor. Um e dois pontos altos. É como se eu tivesse três pontos altos, ok? Porque o cordãozinho de correntes está fazendo a vez de um ponto alto. Minha gente, na verdade, eu estou voltando a trabalhar esta ideia da segunda carreira de execução em verdinho, o meu primeiro verde. Eu vou fazer uma corrente, eu vou laçar, e aonde eu tenho o arco de correntes, eu vou trabalhar três pontos altos. Então, olha, o primeiro, o segundo, e agora aqui, o terceiro. Eu faço uma corrente, e no próximo arco, três pontos altos. Observe aqui, ó, o primeiro, o segundo, e o terceiro. Uma corrente, e lá na minha corrente, nós temos duas correntinhas aqui, olha. Então, aqui ao redor, eu vou trabalhar três pontos altos. Então, aqui, ó, o segundo. E agora, o terceiro. Eu faço três correntes. Novamente, laço, e no mesmo intervalo de correntes, minha gente, mais três pontos altos. Então, aqui, você já acompanha o terceiro. Faço uma corrente, laço, aonde é arquinho de correntes, três pontos altos. Um, olha lá, aqui, o dois, e agora, três. Uma corrente, no próximo arquinho, novamente, três pontos altos. Então, percebam que nós voltamos a tecer a ideia do granny square, do quadrado perfeito. Tudo bem? Bom, vamos trabalhar, então, todo o nosso contorno desta forma. Lembrando que nós encerramos com uma corrente e um meio ponto. E assim que eu tiver feito a carreira por completo, eu volto para começar a próxima carreira aqui com vocês. A próxima carreira é iniciada com uma, duas, três correntes. E ao redor do meio ponto da carreira anterior, nós vamos fazer dois pontos altos. Um total de três pontos iniciais. Uma corrente, porque nós temos um bloquinho de três pontos altos. E ao redor do intervalo de um bloquinho e outro bloquinho da carreira anterior, aonde você tem a corrente, você vai tecer um novo bloco de três pontos altos. Então, aqui, você acompanha o meu terceiro ponto. Faço uma corrente, laço, e no próximo intervalo, três pontos altos. Então, você acompanha agora o terceiro. Uma corrente, laço, no próximo intervalo, três pontos altos. Então, agora, temos o terceiro. Cheguei na extremidade, então, tendo feito uma corrente, eu vou trabalhar no intervalo das três correntes, três pontos altos. Uma, duas e três correntes, e mais três pontos altos. Perceberam que agora é tudo igual? Novamente, estamos tecendo a ideia do Green Square. Vamos tecer a carreira por completo. A próxima carreira é feita com a minha segunda cor, e é feita exatamente como nós fizemos a terceira carreira da nossa execução. Então, eu vou iniciar fazendo ao redor do meio ponto um e dois pontos baixos. Sempre lembrando de acompanhar o fiozinho pra gente conseguir esconder, né? Uma corrente, vou laçar, e ao redor do ponto alto, do segundo ponto alto, do bloco de três da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto pela frente. Faço uma corrente, e eu vou trabalhar aonde eu tenho uma corrente, um ponto baixo. Faço uma corrente, e um novo ponto alto pego pela frente, no segundo ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Faço uma corrente, aonde é a corrente na carreira anterior, nesta é ponto baixo. Uma corrente, um ponto alto feito pela frente, no segundo ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Uma corrente, e aonde é a corrente, eu faço ponto baixo. Novamente, uma corrente, um ponto alto feito pela frente, no segundo ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Uma corrente, e um ponto baixo ao redor da corrente. Pela última vez, neste lado, a sequência de uma corrente. Um ponto alto feito pela frente, no segundo ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Uma corrente, e aonde é a extremidade, a sequência de um, de dois pontos baixos. Uma corrente, e um, e dois pontos baixos. Perceberam que é uma cópia certinha da nossa terceira carreira? Então, vamos tecer desta forma o contorno por conta. A nossa oitava carreira é uma cópia da nossa quarta carreira. Então, a gente vai iniciar com uma corrente, e ao redor desta corrente, eu já vou trabalhar um e dois pontos baixos. Passo um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior, vou laçar... Então, peraí, só pra gente conseguir organizar este fio. E ao redor do ponto alto feito pela frente da carreira anterior, eu vou trabalhar o leque de ponto alto pela frente, duas correntes, e ponto alto pela frente. Faço um ponto baixo exatamente pelo meio do ponto baixo da carreira anterior, que vai me dar o desenho de um ponto meia. E assim, a gente vai repetindo o processo da quarta carreira que nós já fizemos. Eu vou tecer aqui a minha carreira por completo, e eu volto para continuar com vocês. Voltamos a trabalhar com a primeira cor, o meu primeiro tom de verde, né? E aqui, minha gente, nós vamos voltar a tecer o green square. Então, no nosso arquinho de correntes, nós vamos começar colocando um ponto baixo, né? E mais uma e duas correntes para dar altura. E eu vou fazer dois pontos altos, para que eu possa obter a sequência de três. Faço uma corrente, laço, e aonde é arquinho de correntes, a gente faz três pontos altos. É o green square novamente. Nós vamos trabalhar desta forma, minha gente, por mais uma carreira além desta. É um total de duas, tá? Então, aqui, eu estou fazendo a primeira das duas. Depois dessa, eu vou trabalhar mais uma vez o green square. Então, seria esta carreira aqui, ó. Eu estou nesta, e eu vou fazer esta daqui também. Eu vou tecer minhas duas carreiras, vou arrematá-las também. E eu volto aqui para podermos seguir adiante juntas. Pela última vez com a segunda cor, nós vamos tecer exatamente como tecemos na sétima e na oitava carreiras. Então, minha gente, eu vou aqui tecer essas duas últimas carreiras, né? Que são feitas com a segunda cor. E aí, eu volto aqui, porque nós vamos, depois dessas duas carreiras, vai ficar igualzinho a essas. Olha, depois dessas duas, nós vamos entrar com as novas cores. Então, nós viremos para esta etapa da execução. Vamos, então, para a nossa terceira cor. E esta cor vai ser trabalhada da seguinte forma. Em uma extremidade, você vai passar a agulha, você vai iniciar prendendo o ponto com um ponto baixo. E você vai fazer uma corrente, laçará, e aqui ao redor deste intervalo, você vai fazer quatro pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, e agora o quarto. Vamos alargar o primeiro ponto, vamos passar a agulha pela corrente inicial, puxar a laçada ajustada por dentro deste ponto. E assim, nós temos um ponto pipoca. Travo o ponto com uma corrente. Nós vamos fazer uma corrente de intercalamento. Vamos laçar, e aonde você tem duas correntes, você vai fazer cinco pontos altos. O primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Vou alargar, passar pelo primeiro ponto, ajustar, e passar por dentro do primeiro. Eu travo com uma corrente, assim o ponto não se desfaz. Eu faço uma, duas, e três correntes, laço, e volto a trabalhar no mesmo intervalo, mais cinco pontos altos. Então, já temos o segundo, agora o terceiro, o quarto, e agora o quinto. Vamos transformar novamente em ponto pipoca, e sempre travamos com uma corrente. Entre um gominho e outro, sempre haverá uma corrente de intercalamento. Eu laço, e no próximo arco de duas correntes, eu reinicio o processo com cinco pontos altos. Eu vou repetir desta forma, até eu chegar na extremidade, aonde eu vou te mostrar como é feita a extremidade por completo. Ao chegar na extremidade, nós vamos trabalhar como nós vinhamos trabalhando em todos os gominhos. Então, a gente vai fazer aqui no intervalo de correntes. Os cinco pontos altos, então, você acompanha agora o segundo, o terceiro, o quarto, e agora o quinto. A gente alarga, transforma em um ponto pipoca e trava, e vamos intercalar os pontos pipocas com uma, duas, e três correntes. No mesmo intervalo, a gente faz mais cinco pontos altos. Então, você vê o segundo, agora o terceiro, o quarto, e a gente completa aqui com o quinto. Transformamos em ponto pipoca e travamos uma corrente de intercalamento, porque nós vamos fazer o próximo gomo no arco de duas correntes da lateral, né? E a gente reinicia, e assim, a gente vai repetindo o processo no contorno todo desta carreira. Agora, nós vamos usar a cor lilás. Lembrando, você pode adaptar a cor aí, pra que você mais gostar, tá bom? Nós vamos começar aqui por uma das extremidades, aonde a gente vai colocar um ponto baixo inicial, olha. Você vai fazer uma corrente, vai laçar, e você vai tecer ao redor deste arco, né? Quatro pontos altos. Então, aqui o segundo, agora o terceiro, agora o quarto. Os quatro pontos altos, mas o cordão, aonde tem um ponto baixo e uma corrente, vão te dar cinco pontos altos. Vamos passar a agulha pela corrente, vamos puxar este ponto alargado ajustado por dentro, e vamos travar, transformando em um ponto pipoca. Você fará uma, você fará duas e três correntes. Passará a agulha pela corrente de base, puxará uma laçada e arrematará. É um ponto picô. Vai laçar e vai fazer mais cinco pontos altos. Então, aqui, vamos lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, agora o quarto, e agora o quinto. Mais uma vez, vamos transformar em ponto pipoca, travando com uma corrente. Faça uma, duas, e agora, três correntes, e passando pela base, você vai fazer um ponto baixíssimo e transformará em picô. Lace, e pela última vez, cinco pontos altos. Gente, tá tudo no mesmo intervalo de correntes. Nós estamos trabalhando a extremidade. Então, aqui eu tenho três pontos altos, agora, eu tenho quatro, e agora, opa, eu tenho cinco. Vou transformar para esta extremidade, pela última vez, em ponto pipoca. Travo com uma corrente. Todas as extremidades terão este formato. Na sequência, nós faremos uma laçada, e entre um gomo de pontos pipocas e outro, nós temos um intervalo. Neste intervalo, você fará um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. Então, você faz um lequinho, ele fica aqui pra você. Na sequência, você laça, e nesses cordões de correntes, em todos os intervalos entre os pontos pipocas, temos cordõezinhos, vejam. Nós vamos trabalhar sempre um ponto pipoca. Então, eu vou fazer aqui o meu segundo ponto alto, agora, o terceiro, agora, o quarto, e o quinto ponto alto. Alargo, pego o primeiro, ajusto, trago por dentro do primeiro ponto, e travo com uma corrente. Intervalo entre gominhos de ponto pipoca, eu laço, e eu faço um ponto alto. Ah, escapou. Aqui, olha, um ponto alto, eu faço duas correntes e um ponto alto. Novamente, eu tenho o cordão de correntes dentro do gomo, né, de pontos pipoca, eu vou fazer um novo ponto pipoca. Então, é um, agora, dois, aqui, três, quatro, e cinco pontos altos. Vamos transformar em pipoca e travar com uma corrente. Minha gente, o contorno todo desta carreira é feita desta forma. Na nossa penúltima carreira, nós voltamos a trabalhar com a cor inicial. Você vai trabalhar pegando por trás do ponto picô, então, olha só, aqui você tem um picô. Então, aqui atrás tem uma alcinha, é nesta alcinha que você vai trabalhar. Então, pegando aqui por trás, você vai iniciar fazendo aqui um ponto baixo. Na sequência, você fará uma e duas correntes. Laçará e vai trabalhar quatro pontos altos. Então, aqui, o primeiro ponto, agora aqui, o segundo ponto, o terceiro ponto, e agora, o quarto ponto. Bem, uma vez feita esta sequência, você laçará, e observe agora, nós só trabalharemos este arquinho de correntes e esses dois pontos altos nos lados das carreiras. Então, vamos laçar, dando a volta ao redor do ponto alto, sempre pegando aqui pela frente, você vai fazer um novo ponto alto. Você laçará e você fará três pontos altos ao redor do seu arquinho de correntes. Então, dois, e agora aqui, três. Lace, e mais uma vez pela frente, dando a volta no ponto, você vai fazer mais um ponto alto. Todos os pontos altos que vêm aqui nestes pedacinhos, são feitos pegos pela frente. Novamente, você laça, e você vai trabalhar novamente um ponto alto pela frente do ponto alto da carreira anterior. Vai fazer três pontos altos no intervalo das correntes. Então, aqui você tem o terceiro, e vai fazer outro ponto alto pela frente, para encerrar este gominho. Vamos repetir este processo até chegarmos na outra ponta. Chegamos, então, na outra extremidade. Nós vamos laçar, vamos trabalhar por trás do ponto picô, né, do ponto picô central, tá? Então, olha, você tem um, dois pontos pipoca, é neste daqui que a gente trabalha. A gente vai fazer aqui, então, cinco pontos altos. Olha, então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e agora nós temos o quinto. Fazemos duas correntes, e no mesmo ponto, minha gente, mais cinco. Então, um, agora dois, agora três, quatro, e agora vamos para o quinto e último desta sequência. Laçamos e voltamos a trabalhar o ponto alto pela frente, do ponto alto da carreira anterior. E no cordão de correntes, nós fazemos três pontos altos. Então, aqui você já vê o terceiro. Laçamos e fazemos mais uma vez o ponto alto pela frente. Agora, nós podemos repetir esta etapa em todas as laterais, e esta etapa em todas as pontas. Encerre a carreira com uma corrente, e faça um meio ponto na horizontal, e assim, já estando no ponto correto para iniciar a próxima carreira. Faça uma corrente, e ao redor do meio ponto, faça um ponto baixo. Lace, e trabalhando por trás do ponto da carreira anterior, nós vamos tecer um meio ponto para cada ponto da carreira anterior. Quando nós tivermos o intervalo entre um gomo e outro de pontos altos... Então, aqui você vê que eu faço a minha última sequência, né? Neste gominho, nós vamos trabalhar ao redor deste intervalo um ponto baixo. E voltamos a trabalhar o meio ponto, sempre um meio ponto para cada ponto da carreira anterior. E sempre trabalhando, pegando por trás do ponto da carreira anterior. Eu vou fazer aqui mais este, vou trabalhar o ponto baixo no intervalo, e aqui eu vou alargar. E olha só o resultado que a gente vai obtendo. Um relevo desta carreira aqui. Ela fica em evidência em relação a esta que nós estamos fazendo agora. Minha gente, toda extremidade nesta última carreira da nossa execução, é feito somente dois pontos baixos. Então, é um ponto para cada ponto de base mesmo, tá bom? Pessoal, vamos fazer, então, esta carreira por completo, e ao final, eu volto aqui pra te mostrar o resultado que vamos obter. E aqui nós temos, então, o nosso square totalmente tecido, com a nossa penúltima carreira em relevo, em relação à última. Porque nós fizemos todos os pontos pegando por trás da carreira anterior. Minha gente, aqui, eu já vou aproveitar e vou mostrar também com um intercalamento de cor diferente, olha lá. Então, na verdade, a única coisa que mudou foi a cor inicial. Aqui eu comecei com a mais clara, e aqui eu comecei com a pouquinho mais escura. E aí, o final, né, olha, o final também é feito sempre com a inicial. Aqui, a mais escurinha, aqui também. Aqui, a mais clara, aqui também. Então, você pode variar as cores de acordo com o que você desejar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês teçam, e também aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho